Opa! Fiquei batendo com o caco de vidro! Olha esse peixe aqui! Esse pé de... De mandar caro! Tirar esse galho que tá torto! Quer mandar ele pro cimento, mas... Opa! Devotei! Devotei! Aqui é a alma de Chico Xixa! Eu vim dizer que você fez um grande mal à natureza, seu Antônio! O senhor cortou uma árvore que é o símbolo do Nordeste! O Mandacaru! E agora o senhor vai ter o dia inteiro de azar! Então quer dizer que só porque eu tô ajeitando aqui esse pé de Mandacaru, eu tô só ajeitando pra ele crescer aprumado, eu agora vou ter o dia todo? De... 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 De que que você disse? De azar! Que vim tava? Tudo do ruim vai acontecer com o senhor hoje! Vai acontecer? Hoje? Oh... Hoje ainda é? Hoje ainda o dia inteiro! Pô, diga que eu agora tô aprumado! Mas eu não acredito nisso não. Eu acho que isso é conversa de quem não tem o que conversar. Então eu vou deixar do jeito que tá. Mas eu não acredito que vai ser assim não. Nem, olha. O tamanho do espinho já, olha. O tamanho do espinho de juazeiro que eu já pisei, eu já furou o pé. Se a chinela não fosse tão boa, eu tinha acabado com o pé. Ou o negócio, sério. Como é que pode? Furou meu pé. Não, eu acho que já vai dando certo a voz da arma, o que a arma disse. Tu tá pra ali. Pra outro não se furar. Cadê a minha força? Vambora. Desse jeito assim não dá certo não. Meu Deus. Eu tô imaginando. Será que aquela arma de Chico Chincha tá falando a verdade? Mas eu acho, sei não. Eu acho. Pelo aparte já deu uma dica certa. Menina, e essa galinha fazendo o que aí? Uma hora dessa. Menino, bagpone. Desgraçou minha cabeça. Desgraçou a cabeça. Agora eu fiquei, agora eu fiquei muito, muito cheiroso. Fiquei muito cheiroso. Vou lavar ali agora. Vou lavar ali na caixa agora. Vai começar a valer agora, viu? Certo. Quem derrubar a peteca vai perder o prêmio. Um, dois, três. Ah, meu Deus. Desculpa, seu Tom. Me diga uma coisa, Filomena. Você tá indo doidão, né? Mas menino, o negócio seu... Menino, já sei que a arma tá certa. Aí foi lançada nos pias de seu Tom. Enxerga ele e vai torto. Foi sem querer. Eu, pobrezinho, acho que doeu, viu? Olha o cinturão usado que me deram agora. Eu vou saber o que foi esse cachorro. Eu sabia agora se acabou sem negócio. Agora ele me paga. Agora eu pego ele. Seu Tom, o caridade, seu Tom. Eu, homem. Não foi porque eu que não. Não foi porque foi, velho. Véi, tem futuro. Relaxado, tromba de porro. O que foi, velho? Seu Tom, eu não faço uma coisa dessa com você. Eu não fazia nunca, seu Tom. Deixa eu tirar você. Seu Tom, me desculpa. Você é o meu melhor amigo, seu Tom. Não foi porque eu que não. Que eu vim aperrear e topei em você. É amigo desse jeito. Mas não era pra fazer isso, não. Tromba de porro. Chega fica desconfiado. Que nem, que nem. Não sei nem o que. Ai, seu Tom, seu Tom. Caima, seu Tom. Você tem cinturão? Não tem não, tá, seu mané. Não tem nem o cinturão, seu mané. Ah, você pega esse de presente, meu amigo. Me dá um abraço. Me perdoe, meu amigo. Não dá pra brigar, seu mané. Pelo cinturão. Vai mudar? Cinturão novo. Cinturão novo. Cinturão boa. Viu? Faça bom proveito. É bom. Eu vou vestir, eu vou embora. Tá bom. Aí eu posso usar, né? Mas menino, um velho, um velho que nem esse é bom demais. Ah, seu Tom. O que é? Mas você que me deu cinturão de muito grande. Você não sabe, velho. Você tá com a mulher? Você tá com a mulher, velho. Você tá com a mulher, velho. Você tá com a mulher, velho, velho. Eita, mulher, tá rato, velho. Eita, mulher, tá rato, velho. Oi, velha. Só perdeu aqui e subiu. Só assim aquela velha truca paga as rabicholadas que ela dá nil. Ei, velho sem futuro. O que é, seu Tom? O que é? Pra você dar jeito. A sua velha. Aquela velha relaxada, viu? Eu quem vem aqui cobra de raiva com você, viu? Boniteza que você fez. Pensa que eu não sei, não, hein? Eu fiz o que, rapaz? Que a sua velha meteu o cinturão nele que tá aqui o espinhaço todo doído. Véio sem futuro. Por quê? O cinturão não. Aquilo desrola. Porque você deu nela logo, viu? Ela tava deguçada que nem uma deusa encantada. Lá na ginela e você aproveitou a cinturãozada nela, viu, rato velho? Bastou eu dar o cinturão a você, você em vez de usar o cinturão na cintura, foi usar, foi nos pinhaços da minha velha, viu? Véio sem vergonha. Fala a verdade, tromba de cavalo. Deixa ele ser mentiroso. Quem apanhou não foi eu daquela velha sem futuro. Aquela velha ignorante que não tem nem vergonha também. Puxou você. Você, você, dejeita ela. Como é que a mulher puxa o marido se eu não sou nada dela? Rato velho. É porque ela faz no seu conselho. Véio sem vergonha. Eu sei. Porra não. Não dói não, dona. Não me fure não. Não me fure não. Não me fure não. Me acuda, senhor. O que foi? Ai, o que foi? Ah, menino, você tá doida, tá? Fua, foi, foi o meu senhor, foi. Ó, a mesma que da espina da sala. Você, você tá doida, tá? Tá doida? O senhor passou na hora errada. Eu ia vacinar a dona Rita, né? Ele passou na hora errada. Eita, doutor. Vai ficar muito bom. Vacinou uma pessoa errada, doutor. E nos pinhaços, viu? Não tem nada não. Isso aqui já serviu pra ele. Já não vou mais atingir lá na casa dele. Pois é. Ele aqui. Aqui, Joaquim. Oi, senhor Zaninho. Doutor, o bicicleta. Tô marcando. Era foto, Joaquim. Oi, senhor Zaninho. O Jogoi, o Jogoi. Ele tá muito frio. Eu vou dar um bicudo de força, viu? Aí você se coloca no seu campo, viu? Segurei, Joaquim. Eu quero ver o resultado, viu? Aí se coloca, se coloca. Ah, mas menino. Agora, agora você, você agora, você agora se apuma agora. Eu vou cortar de faca agora. Vou cortar agora de faca. Isso é negócio de faca. Só sendo um castigo de grande. Só sendo um castigo de grande. Aí, doutor. Seu Tom, o que é, seu Tom? Aí, seu Tom. Rasgou na bola. Rasgou na bola. Não rasgue não, seu Tom. Não rasgue não, seu Tom. Não vai brincar, seu Tom. Não rasgue não. Eu não vou rasgar não. Eu sei o que eu sofri. Isso é uma canaiada. Perdido, senhor. Um jogo tão boquitado. Por que vocês não prestam? Acabou o bicicleta. Ah, tem o mesmo aqui na minha venta. Que eu não sei como não cortou aqui o pau dessa venta. Não, sabia? Lá do senhor tem uma venta muito bonita. Acabou o bicicleta mesmo. Cadê a barriga? Acabou o bicicleta mesmo. Mas, menino, venha pra cá. Venham pra cá, homem.